Ela gosta que catuca, devagar o grelinho dela Ela gosta que catuca, 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 catuca Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta que catuca, 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 catuca Quando ela já tá gozando, ela me pede depressa Ela me pede depressa Nova Ia fica de quatro rebolando, tu não para Ela gosta que catuca, devagar o grelinho dela Ela gosta que rebenta de quatro botando nela Ela gosta quando soca, puxando o cabelo dela Quando ela já tá gozando, ela me pede depressa Soca bugado, cabuca, bugando Soca a bocada na cena e cadê ela DJ Mago Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo